Olá meus amigos que acessam o canal que é o áudio da ordem de análise informativo cartão de milhas e viagens Marcos Paulo LATAM anuncia voos direto entre Curitiba e Lima no Peru LATAM no Seuque começará a operar a rota Curitiba-Lima a partir de 28 de outubro deste ano com 3 voos semanais nos próximos dias a companhia disponibilizará as passagens aéreas em seus canais de venda Esta será a segunda rota internacional da LATAM em Curitiba seguindo a inauguração da rota Curitiba-Santiago em 2022 A nova operação entre Brasil e Peru tem uma previsão de transportar até 43 mil passageiros anuais A LATAM já possui operação regulares para Lima a partir de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília Com esta nova adição a companhia reforçará sua posição com a maior conectora do Brasil com o mundo O voo Curitiba-Lima será operado às segundas, quintas e sábados utilizando aeronaves da família Airbus A320 que tem capacidade para até 174 passageiros A viagem terá uma duração média de 5 horas O voo decolará de Lima a 0 Ah, não entendi bem Horário local e Curitiba de 7 horas e 5 Hora local Comparado com a viagem que fez Conexão em Brasília A nova rota reduzirá em aproximadamente 3 horas O tempo de deslocamento entre Curitiba e Lima A LATAM é parceira do turismo internacional brasileiro E é a companhia que mais conecta o nosso país com o mundo É muito importante para a Embratur ter a LATAM participando do PAT O nosso programa de ampliação da conectividade aérea internacional com este voo Turistas peruanos terá acesso direito à agricultura e entusiar ecoturismo do Paraná Marcelo Freixo, presidente da AbreTur, reforçou a importância desta nova rota Com este novo voo, Curitiba será uma nova alternativa para a conectividade regional Permitindo aos passageiros da região do sul do Brasil Acesso não apenas ao Peru, mas também à América do Norte e ao Caribe Olha que legal Comentor Aline Mafra, diretora de vendas de marketing de LATAM Brasil É isso aí, gente Eu tenho parceria com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina do PagSeguro É só acessar os links que deixo no canal Executar a sua compra, ser feliz, Moderninha, Smart, Luz Com câmera na frente, câmera atrás, Flash LED Sistema Operacional Android, 4G, 12 de R$ 24,90 Eu também deixo o link do mercado, pago.com, Smart Com câmera na frente, câmera atrás, Flash LED Sistema Operacional Android, 4G Nesse link você pode comprar qualquer máquina do PagSeguro Cada um tem seu link Mas a Smart está junto Do link da Moderninha Pro 2 E a Smart 2 está tudo junto O link está dentro Desse link, tá? Quando você clicar no link Ele vai abrir para todas as máquinas Eu também deixo o link O link da nova máquina do mercado Pago.Smart Com câmera na frente, câmera atrás Flash LED Sistema Operacional Android 4G Essa nova máquina Ela está com a tela maior Que antes era 5, a dela agora é 6 Ela está com a bateria 3D A outra antiga, a bateria durava um dia Ela está com 4G Ela está com Wi-Fi 6 A outra era Wi-Fi 2,4 Então ela evolui em muita coisa O dobro de processamento Que o processador avançou O dobro de memória RAM O dobro de memória de armazenamento A tela ficou Full HD+, Que era só HD Ficou Full HD+, Então a tela é bem mais nítida Bem mais sensível O toque é Muito bacana Inclusive essa máquina Fica tocando as músicas de noite Que eu tomo um susto Eu me acordo Assustado com isso Que minhas máquinas Ficam ligadas embaixo E eu durmo em cima E às vezes de madrugada Essa máquina toca a musiquinha Dela quando Quando ela Inicia Ela toca uma musiquinha Ela anda tocando a musiquinha Não sei o que é que ela anda Fazendo de madrugada É isso aí gente Eu deixo Eu peço a vocês que se inscrevam no canal Beijos comerciais Para ajudar o canal Dê um joinhazinho E vamos em frente Que coisa vai acontecendo Um grande abraço Tchau Tchau E aí